Candidato da coligação Rio Grande Merece Mais tem como meta de governo buscar o equilíbrio das finanças do Estado. Vieira da Cunha foi o último entrevistado do programa Café Cultura. Na Semana da Pátria, crianças aprendem a valorizar os símbolos nacionais. Na manhã desta quarta-feira, Vieira da Cunha, do PDT, encerrou a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, realizada pelo programa Café Cultura da FM Cultura. Vieira da Cunha foi o último candidato ao Piratini a ser recebido na rádio FM Cultura nesta quarta-feira. Em sua participação no programa Café Cultura, o trabalhista falou de estradas, educação e dívida gaúcha. Na economia, prometeu buscar o equilíbrio das finanças e disse que, para isso, é importante adequar a gestão pública. Nós vamos tomar um conjunto de medidas, porque realmente hoje nós temos uma dívida que se tornou impagável. Nós assinamos um contrato em 1998 para pagar R$ 7,5 bilhões, já pagamos mais de R$ 17 e devemos cerca de R$ 50 bilhões. Não é preciso ser economista nem especialista em finanças públicas para perceber que esse contrato tem que ser questionado. Nós vamos questioná-lo judicialmente. E, além disso, vamos tomar uma série de medidas para conter despesas, para fazer um governo austero e que tenha uma despesa compatível com a receita. Na área da saúde, projeta a implantação de hospitais regionais e a otimização dos serviços disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já para o setor de comunicação pública, prometeu novos investimentos, principalmente em tecnologia. Essas empresas serão prestigiadas no meu governo. Elas exercem um papel fundamental de democratização dos meios de comunicação. Eu tenho grande respeito e grande admiração pelo trabalho tanto da TVE como da rádio FM Cultura. E, num governo sob nossa responsabilidade, certamente elas continuarão prestando o seu relevante serviço à comunicação no estado do Rio Grande do Sul. Convidada de hoje, a jornalista Juliana Bublitz, do jornal Zero Hora, destacou como marcante o momento em que o candidato fala dos seus planos para as rodovias gaúchas. As estradas do Rio Grande do Sul estão esburacadas, as pessoas estão reclamando e o candidato disse que não abre mão da iniciativa privada. Quer dizer, ele vai manter a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, que foi criada no governo Tarso, vai aprimorar a EGR, vai também reestruturar o DAIR e, além disso, fazer parcerias público-privadas. Lançada na Expo Inter 2014, a primeira edição do Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo da região sul do Brasil. A iniciativa é da Unidade de Coordenação de Projetos para Alimentação e Agricultura da ONU, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Estado. Podem concorrer profissionais diplomados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com matérias publicadas entre janeiro de 2013 e dezembro deste ano. Os premiados receberão quantia em dinheiro e uma passagem aérea para um país onde a agricultura familiar seja destaque. Detalhes sobre as inscrições e o regulamento completo estão no site do Prêmio na internet. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, está neste momento na Expo Inter. Rosseto conversou agora há pouco com a repórter Angélica Coronel. Nestes primeiros dias de Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar comercializou mais de R$ 830 mil. E quem visitou o stand hoje foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ministro, boas notícias para a agricultura familiar? O setor vem se fortalecendo? São ótimas as notícias. Os agricultores familiares vêm se fortalecendo, produzindo mais, produzindo melhor. São produtos com cada vez maior qualidade. E eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que chegarem aqui na Expo Inter, que visitarem o pavilhão da agricultura familiar, vão encontrar não só uma fala amiga, um rosto amigo, mas vão encontrar produtos de muita qualidade. A agricultura familiar faz parte da história do Rio Grande, faz parte da nossa produção agropecuária, faz parte da nossa cultura. E, portanto, aqui nós vivemos um pouco tudo isso. E nos sentimos muito felizes de, de alguma forma, participarmos dessa história. Apoiando através de financiamentos a custo reduzido, apoiando através de assistência técnica, apoiando através de feiras como essa que nós estamos vendo aqui. O governo federal, só este ano, investiu no Rio Grande do Sul R$ 5,2 bilhões de reais nos agricultores familiares. Grande parte desses recursos sendo investidos no aumento de mecanização, investimentos na nossa produção, melhoramento do rebanho, especialmente o rebanho leiteiro. A agricultura familiar produz muito leite no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, nós estamos muito felizes. O Rio Grande tem crescido. Este ano batemos recorde de produção de grãos, mais de 30 milhões de toneladas de grãos. O Brasil acumula recordes de produção agropecuária e a agricultura familiar faz parte, colabora com este grande crescimento da produção de alimentos no nosso país. Este é o ano internacional da agricultura familiar. Qual é o peso da agricultura familiar para a alimentação do brasileiro e do país como um todo na tentativa de ter segurança alimentar e nutricional? A ONU, a Organização das Nações Unidas, através da FAO, que é a sua instituição voltada para a agricultura e o combate à fome, decreta 2014 como ano da agricultura familiar e nos convoca a todos a uma grande reflexão sobre essa estrutura de produção, o aumento da produção de alimentos e o cuidado com o planeta. A agricultura familiar no Brasil participa com mais de 30% de toda a produção agropecuária no Brasil, responde pela imensa parte dos alimentos que chegam à mesa da sociedade brasileira. É o leite, é o feijão, é a mandioca, é o arroz, são todas as verduras, as frutas. Grande parte disso vem através da nossa produção forte da agricultura familiar. O Brasil e o nosso governo, a presidenta Dilma, entendem que este é um modelo estratégico para o país. É um modelo para o futuro do país, é um modelo que deve continuar sendo apoiado, na medida em que é grande responsável pela produção de alimentos saudáveis no nosso país. Queremos cada vez mais estimular a produção agroecológica, estimular a juventude rural. São os novos produtores que hoje devem ser apoiados, estimulados, apoiar as mulheres agricultoras que produzem muito e que trabalham muito. Faz parte da nossa cultura, faz parte da riqueza do nosso país e fazem parte de uma visão de futuro que nós temos para o Brasil. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio, direto da Expo Inter, Angélica Coronel, para o Jornal da TVE, 1ª edição. Veja a seguir. As inscrições para o intensivo do pré-vestibular popular terminam nesta sexta-feira. Expo Inter, Angélica Coronel, para o Jornal da TVE, 1ª edição. Expo Inter, Angélica Coronel, para o Jornal da TVE, 1ª edição.